Eu venho tendo umas conversas com seguidores nossos, pessoas me mandam muitas mensagens, eu abro algumas vezes algumas enquetes no meu Instagram, eu respondo algumas pessoas que mandam mensagem no meu Telegram, e eu percebo que boa parte de vocês que nos seguem são tomados de uma insegurança crônica. E eu não tô aqui dando uma de um coach, que eu não sou, eu sou um anti-coach, sou uma pessoa demotivacional, ou seja, o meu objetivo aqui é te desmotivar, tá? Mas, em grande medida, meu objetivo também é formar lideranças, tá? Porque vocês precisam entender que no fim do dia eu tenho um interesse, eu sou uma figura interesseira, tá? Eu não escondo meus interesses, meu interesse com você é que você participe conosco de um projeto político pra que a gente chegue ao poder, faça transformações bem grandes no Brasil e entre pra história, tá? Esse é o meu objetivo, eu tô externando, tá? Se você ganhar dinheiro ou não no processo, acho que, assim, nos ajuda, tá? Especialmente se você doar pra gente, mas não é o essencial. Então, eu não vou te tornar rico, eu não vou te tornar um grande vencedor, eu não vou fazer nada disso, até porque nada disso eu sou, tá? Se eu falar pra vocês que eu sou um vencedor, é uma coisa meio exagerada, né? Combinamos que eu sou, no máximo, uma figura peculiar com grandes manias. Acho que a gente pode falar das coisas nesses termos, pode ser? Com base nisso, né, e dando andamento aqui na live, o que eu sinto, e é o papo que eu quero ter com vocês, que há uma perseguição, tá? É uma perseguição clara, e esse é o começo do tema, que numa sociedade que vem ficando, um, fragilizada, dois, tomada de homens fracos por todos os lados, três, rancorosa, quatro, que não consegue assumir responsabilidades, isso eu tô falando de grandes características da geração Z, tá? Cinco, que procuram a coletivização da própria culpa, seis, em certa medida, feminilizada, tá? E sete, eu vou citar sete, porque sete é a metade de quatorze, é, birrenta e fazendo uso de redes sociais, eu acho que uma sociedade dessas não vai nos levar exatamente pra, é, um caminho muito bom, e esta sociedade em si, persegue, tá? Ela oprime, ela vai pra cima, de quem quer ser verdadeiro, vencedor, forte, vigoroso, intelectualmente honesto, é, incisivo, em quem tenta ser líder. Essa é uma sociedade que pune isso, e ela insistentemente pune isso, e isso faz parte de um comportamento quase doentio que a sociedade faz, constrói, porque é uma sociedade de culpas, é uma sociedade cuja moralidade, tá? Endossa a fraqueza como sua principal característica. Então, uma sociedade que endossa a fraqueza como sua principal característica, é uma sociedade que celebra a fraqueza, então ela tá sempre se lembrando fraco, o minoritário, o ausente de poder, tá? Ela tá sempre culpando alguém supostamente forte pelas próprias mazelas, e aí ela cria uma sensação de proteção e de solidariedade entre aquelas pessoas frágeis. E naturalmente, eu posso falar aqui pra vocês, não há nada mais perigoso do que uma pessoa fraca. Não há nada mais perverso do que uma pessoa fraca. Não há nada mais rancoroso do que uma pessoa fraca. O ódio de uma pessoa fraca, tá? Os sentimentos negativos que advêm de uma pessoa fraca, eles não conduzem pra nada de positivo. Na verdade, eles destroem culturas, eles destroem civilizações, mas, acima de tudo, é uma máquina destruidora de homens, tá? E eu digo isso por quê, amigos? Porque, olha só, a gente sabe muito bem que as pessoas que a gente considera, por exemplo, líderes ou pessoas que vão ocupar posições importantes, vou dar um exemplo, você que tá nos assistindo aí, se você for um estudante, sabe aquela pessoa que tá na sua sala de aula, às vezes é um esportista, é o cara que tá na atlética, é o cara bonitão, alto, sabe? Aquelas pessoas que você percebe que a vida acontece naturalmente pra elas, e que as conquistas delas vêm sem nem muita dificuldade, né? Se é um cara bonitão, as mulheres olham pra ele com mais facilidade, ele sai naturalmente com as moças, ele consegue, vamos dizer, destaque social sem impor muito trabalho, tá? Ele já nasceu, vamos dizer, às vezes essa pessoa até é rica, em geral, às vezes já tem uma correlação entre sucesso e ser saudável, assim, essas pessoas mais saudáveis, principalmente quando você é criança, você vai entender isso, elas conseguem um destaque mais fácil. Mesma coisa, na verdade, de forma ainda mais aguda com mulheres, se as meninas percebem isso, tá? E aí, basicamente, lidar com, vamos dizer, esse aspecto muito triste, que é a desigualdade natural entre os seres humanos, nos obrigam a nos relacionar com o mundo dentro de um prisma que nos choca. E por que nos choca? Porque quando a gente tá no seio familiar, e a gente é protegido pelos nossos pais na pequena infância, a gente é tratado como, vamos dizer, um queridinho, tá? Um bebê especial, a criança especial, e o mundo todo é especial pra ela. Aí, de repente, essa criança vai se chocar com outras crianças no colégio, ela vai ver crianças mais espertas, crianças mais agressivas, crianças mais bonitas, crianças mais fortes. E aí você tem a primeira criação das hierarquias já na primeira infância. Em certa medida, esses primeiros choques que nós passamos a ter da primeira infância pra adolescência, vão moldando quem nós somos. E aí, a forma como nós nos relacionamos com as nossas próprias fraquezas, as nossas debilidades, faz com que a gente determine, na prática, quem nós somos perante o mundo. Isso determina a nossa psique, e isso determina se nós somos, no fim do dia, pessoas fortes ou fracas. Eu quero tratar disso nessa live, porque essa aqui é uma live pra conversar com vocês que nos seguem. Porque eu vendo, e eu tô acompanhando o perfil de quem nos acompanha, o perfil dos jovens. A gente tem muitos jovens inteligentes e sensíveis que nos acompanham, e eu tô aqui, não tô usando nenhum termo, tipo, ah, você é um... Não, não, mesmo gays que estejam aqui, mas tô falando de étos, jovens inteligentes com uma sensibilidade maior, tá? Temos pessoas de meia idade, também com uma inteligência mais aguda, e são pessoas que podem fazer reflexões sobre si próprias, sobre seu papel no mundo, tá? E sobre onde elas estão, e sobre como pessoas como elas vão conquistar o poder no Brasil, tá? E eu preciso começar falando disso aí com vocês, porque eu preciso falar da situação brasileira, e eu preciso falar da situação das esquerdas no Brasil, tá? E disso eu vou chegar a nós no MBL. Porque o que que acontece? Ora, se a esquerda é a instrumentalização, isso aqui vai muito na linha do Nietzsche, né? A instrumentalização da espécie da moral do escravo, que seria a moralidade daquele que, enfim, está numa situação hipossuficiente, vamos colocar aqui, que não é naturalmente poderoso ou forte, eu já dei as definições naturais disso, né? Na pequena infância. Naturalmente, a esquerda instrumentaliza esses rancores, esses sentimentos ruins, essa raiva, esse sentimento de inadequação que você tem diante daquele que é melhor que você, ou que está numa posição melhor que você. Eu preciso colocar isso nesses termos, porque a esquerda faz isso e ela vive disso. Ela vive de pegar situações em que alguma espécie de uma diferença hierárquica em algo, e ela vê essa diferença como um meio de instrumentalizar a angústia e a raiva que a pessoa que está numa posição menor tem, e transforma aquilo em guerra política. Reparem que onde a esquerda vê uma fratura, onde a esquerda vê uma hierarquia em geral natural, ela procura gerar um ódio, tá? Eu digo em geral porque nem sempre é natural, mas em geral ela encontra isso nesses termos. E aí ela procura certos ódios, então ela vai procurar fraturas de todas as ordens, e nessas fraturas sociais que ela vai procurando, ela instrumentaliza um rancor, e qual é esse rancor? E aí é o que eu quero chegar? Eu quero chegar na natureza do problema pra gente falar com vocês. O esquerdista, salvo raríssimas exceções, ele é, antes de tudo, um fraco. O esquerdista é, antes de tudo, um fraco. Mas, ele é um fraco porque ele aceitou uma determinada situação pessoal, de fraqueza ou de inadequação diante do mundo, e aí ele começou a adotar a tese de uma espécie de uma luta contra aquilo que é mais forte, que é mais belo, que é melhor. Isso é meio que real, tá? E você consegue perceber essa mentalidade, e eu percebia quando eu estava na escola. E aqui vai onde eu quero chegar. Porque, veja, se coloca no meu lugar, e eu vou fazer uma análise também do Arthur, eu não era um garoto grande e forte, eu não era o melhor cara nos esportes, tá? Só que eu sempre tive um senso de liderança muito forte. Eu nunca gostava de obedecer a ordens de ninguém, era um bom aluno, e eu achava assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa grande. Só que, ao mesmo tempo, eu me via numa situação dentro da hierarquia social de uma classe, numa sala de aula, que me colocava numa posição inferior. E eu não aceitava essa posição inferior. E aí você pode ter muitas maneiras de negar a posição social que você está. E é essa conversa que eu quero ter com vocês hoje, tá? Digite um, se você acha que dentro dos ambientes de convivência que você tem, você não está na posição que você gostaria de estar. Digite um. Ó, eu estou numa posição menor. Tipo, eu não sou o cara mais legal, e mais interessante. Porque, vou falar uma coisa, tudo é uma pirâmide, certo? E você vai ter, talvez, até uma distribuição, até, talvez, em beleza, ou em... Enfim, talvez beleza. Igual a Bell Curve, que é a curva que você usa, por exemplo, para o MediQI, tá? E de G2, se você, obviamente, ah, não, eu sou um privilegiado, nesse sentido. Não estou falando privilegiado como uma coisa ruim. Você é um privilegiado natural disso, tá? O que eu quero dizer, a grande parte da dor e da existência humana é se entender como alguém imperfeito e que está numa posição natural no grid de largada da vida inferior. E isso é uma coisa que atinge as pessoas e machuca elas de maneiras diferentes, tá? Uma moça que não sai, que não nasce tão bonita e na adolescência dela, ela descobre, poxa, eu não sou tão bonita quanto aquelas garotas da minha classe. Essa não é uma moça que... Essa moça vai ter que lidar, ela vai ter que construir uma complexidade emocional e psicológica muito maior pra poder lidar com esse elemento que vai ferir ela. E isso fere as mulheres mais do que fere os homens. Mas também fere os homens porque a competição no universo masculino ela é terrível, tá? Em certa medida no universo feminino, né? Todo mundo diz que as mulheres não conseguem desenvolver amizades tão profundas e tão fáceis e tão leves quanto dos homens porque essas hierarquias que existem entre as mulheres machucam elas de maneira diferente. Mas nos homens elas também machucam porque as hierarquias entre os homens elas são muito cruéis. A lógica da hierarquia é masculina também é a lógica do the winner takes it all como eu já falei algumas vezes que é o seguinte os caras mais bem posicionados eles tem tudo e eu não tô falando de sexo não tô falando de mulheres tô falando de prestígio social posições sociais, tá? De privilégios dentro de qualquer ordem social que eu posso falar que é o teu grupo na igreja uma faculdade uma escola um grupo de amigos na rua sei lá hoje deve ter até me coloquem aqui no chat se existem hierarquias dentro de grupos de sei lá de jogadores de games online deve haver, né? Ah, a galera tem uma turma que se encontra pra jogar um game online e eles tem uma determinada hierarquia eu tô falando isso, tá? Porque, veja isso aqui é só isso aqui é uma live sobre política e digite um vocês estão gostando e digite dois se quer que eu mude o assunto porque isso aqui é muito política eu quero falar da psique de vocês eu vou falar da minha psique e eu vou falar da psique do Arthur e das outras pessoas que convivem no nosso mundo o que que eu quero dizer a forma como você se nós desculpa se nós na maioria se é uma pirâmide ou seja um pequeno grupo de pessoas será mais saudável mais bonito em qualquer núcleo social não importa os estratos sociais da determinada sociedade lógico que a própria sociedade vai refletir um determinado sistema estratificado mas em certa medida você também vai em qualquer núcleo ter os seus estratos é como se qualquer lugar se tivesse uma determinada pirâmide social e normalmente o topo é sempre mais estreito então a maior parte de vocês não é exatamente uma pessoa vamos dizer naturalmente mais apta o que eu quero dizer existem mais mulheres feias do que bonitas existem mais homens mais fortes mais saudáveis mais inteligentes e capazes do que homens mais feios não, desculpa existem menos homens mais inteligentes e capazes do que a massa normal isso é natural então nós entendemos a gente tem que partir desse ponto de partida que é uma questão psicológica que é nós somos seres geneticamente diferentes entre si que temos também criações diferentes mas o ponto de partida genético que já nos dá vamos dizer certas características que nos colocam no mundo ele já é um ponto de partida definidor de quem nós somos e aí nós vamos ao lidar com isso nós vamos lidar com essas dores no mundo a dor de poxa eu cheguei na escola eu não sou especial como eu era no seio da minha família como eu era com a minha mamãe com o meu papai essa é uma dor horrível que as crianças passam e se vocês forem lembrar coloquem os depoimentos que vocês estiverem aqui você talvez vai lembrar quando vocês começaram a ter essas primeiras dores e frustrações na escola porque vocês saem de um lugar onde você é o queridinho da mamãe e do papai você é muito especial com 3, 4, 5, 6 anos de idade e vocês vão para um mundo que é profundamente cruel se vocês são rapazes que estão na live vocês sabem os meninos são muito maus e eles fazem maldade o tempo todo tá eles maltratam as crianças tem poucas coisas podem ser mais cruéis do que uma criança as crianças são seres muito simples portanto muito maus muito diretos na crueldade delas em muitos momentos a gente nunca pode se esquecer só que você vai se desenvolvendo o que eu quero dizer é o seguinte vamos supor que você é um rapaz como eu eu nunca neguei a existência de hierarquias naturais eu vi as hierarquias naturais eu falo poxa eu acho que eu sou mais inteligente que a maior parte dos caras aqui na minha sala de aula estou falando eu já com 12 13, 14 anos você está formando já sua psique de adulto você está na adolescência poxa eu posso jogar bola mas eu sou um cara mediano aqui no colégio jogando bola como é que eu como é que eu acesso as posições superiores você tem duas grandes maneiras uma eu posso tentar criar um discurso de negação da existência da hierarquia no sentido de que quem está acima não merece estar acima e de que aquelas características que os colocam acima são características falsas mentirosas e que isso precisa ser destruído e aí eu poderia fazer um ataque existência os playboys da classe são tudo burros são todos idiotas são os imbecis e eu poderia fazer um ataque a isso que seria um ataque rancoroso a uma categoria eu ia falar com as pessoas mais eventualmente mais bem posicionadas ali elas não merecem estar ali por uma razão sentimental ou eu posso por exemplo como é que eu posso me adequar aqui eu falo eu posso ser uma pessoa que sabe se posicionar socialmente tá e eu também sou uma pessoa mais inteligente eu posso tocar alguns instrumentos eu posso adquirir um estado social através por exemplo de atividades lúdicas, artísticas, culturais e essa é uma maneira em que você se eleva socialmente ou seja você não aceita uma posição de ódio de rancor e você adota uma posição de se levantar socialmente pra se colocar socialmente acima dos demais tá e aí você vai pra aquelas pessoas que estão hierarquicamente bem posicionadas e fala ei estou aqui disputando o grande jogo entenderam esse elemento o Arthur eu acho que é um dos melhores casos pra exemplificar isso porque assim o Arthur claramente ele nasceu um Power Ranger vermelho ele nasceu com uma cabeça tá de um cara esportista que gosta de assumir riscos que tem vamos dizer uma uma alta propensão a a liderar a a ser ousado tá ou seja o Arthur nasceu um quarterback sabe aquele cara que arremessa a bola que é sempre o heróizão da escola nos filmes americanos o Arthur nasceu um quarterback porém com um metro e sessenta e nove sei lá entendeu ele vai falar não é um metro e sessenta e nove é mais porque mas é mais ou menos isso então o Arthur nasceu um quarterback fora de um corpo do quarterback então ele poderia por exemplo se ele fosse vamos dizer ele tivesse as suas frustrações de um cara com ambições de poder ambições naturais com imaginário de poder se ele basicamente fosse seduzido pelo discurso do rancor esse cara poderia ter adotado um caminho completamente errado completamente ruim mas não foi o Arthur falou bom eu vou malhar eu vou fazer jiu-jitsu eu vou dadas as minhas condições eu vou fazer o melhor que eu posso com essa lata prejudicada que eu tenho aqui e em cima da lata prejudicada que ele tem ali veja ele procurou ascender nas hierarquias isso é sensacional você pode ver que as grandes jornadas dos heróis dos filmes americanos são sobre a transformação de certos caras comum em alguém que consegue um feito extraordinário é você tirar você sair da sua posição de comum para um feito extraordinário tá é a ideia de você sair do seu aspecto é de alguém de um homem comum que seria levado a uma vida banal e comum e você se desafiar para atingir os feitos extraordinários parte do princípio de que a sua energia interna enquanto ser humano ela é suficientemente forte para provocar alterações nas hierarquias mas sem negar a existência das hierarquias mas sem negar e eu acho que é isto você pode pegar assim é um exemplo que eu quero dar para vocês eu citei Cavaleiros do Zodíaco eu sei que é um negócio meio complicado mas os desenhos japoneses eles são muito cheios disso que é o desenho os desenhos são shonen que contam sempre a jornada de um herói jovem né o Cavaleiros do Zodíaco eles eram heróis ranqueados como Cavaleiros de Bronze quando você via os Cavaleiros de Ouro eles eram gloriosos épicos eles eram belos pega a Iória de Leão ele era um leão ele era um cara bonitão pá Cavaleiro de Ouro e os caras de Bronze eram os Cavaleiros de Bronze estavam umas armaduras meio feias meio quebradoca lá e tal só que você vê a ascensão deles através de valores pessoais individuais que não negam a hierarquia eles sabem que um Cavaleiro de Ouro é melhor mas eles são capazes de feitos e proezas iguais a um Cavaleiro de Ouro isto é justamente não aceitar da melhor maneira possível o que a roleta do destino lhe entregou e para um homem por isso agora eu estou falando uma coisa muito específica para um homem grande parte da sua jornada para ser um grande homem ela é sobre isso ela é sobre você saber assim quais são seus medos quais são suas fraquezas quais são suas dores e saber que você em alguns termos você nunca vai conseguir subverter esses problemas mas que em outros termos você vai conseguir sim e que você vai conseguir vamos dizer um processo de ascensão e ganho de poder e de destaque então eu gosto muito de citar o exemplo do Arthur porque é sobre isso é sobre isso e isso em termos de doutrina política explica para mim o que seria vamos dizer a missão que nós temos para vocês porque eu estou acompanhando quem é o público que nos acompanha quem são as pessoas da MBL e vocês em certa medida vocês são pessoas que estão ou ascendendo dentro da pirâmide social ou vocês estão partindo muito de baixo também eu sei que tem muitos jovens tímidos como eu já falei jovens tímidos e sensíveis porém com inteligência tá e vocês se vocês estão aqui e vocês não estão tendo vamos dizer seus sentimentos de eventuais inferioridades tá ou sentimentos de eventual inferioridade sendo tomados e envenenados pela esquerda você naturalmente está buscando alguma coisa eu não quero vir com um papo de aprimoramento pessoal papo de coach porque o papo de coach ele certamente ele serve para ajudar a resolver esse problema ele propõe um atalho uma mágica um truque que vai fazer com que você acenda dentro da escala social e o melhor medidor de ascensão numa escala social dentro de uma sociedade capitalista é naturalmente o ganho de dinheiro e se não o ganho de dinheiro o demonstrar ter dinheiro então aí você sei lá tira a foto dentro de um avião no jatinho aí você usa um relógio assim assado aí toda aquela baboseira que é feita para enganar vocês tá mas entenda que isso não é universal porque se você estivesse vivendo numa sociedade medieval que era uma sociedade fundamentalmente estamental e guerreira os meios de ascensão social eles eram muito restritos tá e ter dinheiro ia te encaixar ali no terceiro estamento você seria um burguês local tá mas você poderia talvez ascender socialmente especialmente em determinadas monarquias você pode pegar uma monarquia portuguesa ela apresentava um grau de ascensão e mobilidade realmente especial quando Portugal foi unificado você poderia sendo um guerreiro ascender bem socialmente obviamente que existiam os meios de demonstração social da sua das suas proezas e tal sendo um guerreiro mas em sociedades guerreiras e menos comerciais como a nossa mesmo mercantil ou capitalistas como a nossa os meios de ascensão seriam outros e as formas de demonstrar isso também seriam outras tá se você ler a Ilíada naturalmente eles queriam riqueza eles queriam ter escravos escravas sexuais e todas essas coisas que grandes heróis da antiguidade tinham que a nós não é mais permitido mas estou brincando claro tá estou zoando mas o que eles faziam se eles lerem a Ilíada era uma coisa muito cruel era uma coisa muito má o Aquiles praticava coisas más ele começa brigando lá com o Agamemnon sobre a posse da Briseide Briseide? da Briseide que era basicamente uma sacerdotisa que era casada com alguém e ele tomou a mulher do cara e ele queria que fosse uma escrava sexual dele os outros queriam vender e ele ficou pistola e não queria mais ir pra guerra tá motivos até meio banais pras suas brigas mas isso era sobre a honra de um guerreiro ele tava sentindo que a honra dele estava sendo vilipendiada ele e Aquiles Aquileu dos pés ligeiros por conta desse desrespeito a honra dele Briseida Briseida conduzida pelo Agamemnon que era uma espécie de líder da coalizão de reis gregos que estavam ali presentes então demonstrar status social posição e honra numa ética ou numa moral do período da Ilíada num período da Idade do Bronze final da Idade do Bronze de sociedades guerreiras de origem indo-europeia é uma coisa muito diferente de hoje hoje você põe um dente de porcelana uma barba desenhada finge que tá no avião uai só é o pá é o pá eu sou vencedor Deus me deu essas merda aí você vai você consegue obter seus meios de ascensão social forjados ou exagerados tá não deixaram aqueles se divertir Riso deixa eu fazer uma pergunta tá legal ou tá chato esse tema da live prossigo ou mudo de tema continua não quero uma avaliação tá legal tá chato é que na verdade eu estava precisando de outra coisa aqui né muito obrigado muito obrigado esse é meu parceiro de live muito focado aqui a gente tem um grande conteúdo olha que bonito isso aqui ó hoje quando a gente fala sobre o discurso que a gente tá falando sobre vamos dizer uma instrumentalização política muito forte das dores das pessoas né tenta imaginar aqui se você é um rapaz gay gay de 12 anos numa escola tá e aí ele é apresentada a ideia de que vamos dizer a expressão da sua própria identidade é proibida pelas pessoas que tem poder e quem é as pessoas que tem poder eles sempre chamam de homem branco quem é o homem branco na cabeça deles ora se você for imaginar você fechar o olho e imaginar o que que seria um cara winner dentro da cultura pop dominante mundial ou vamos botar ocidental vai vir necessariamente um cara branco alto forte certo porque assim nossa cultura é uma cultura dominada por uma visão de mundo americana e os homens americanos ainda em sua maioria são esses se você for pegar a imagem de um quarterback vai ter isso mas você também pode imaginar um negão fortão pica tem um Shad tem um Tyrone você pode imaginar tanto o Shad quanto o Tyrone tá pra gente ser bem abrangente mas em geral o homem branco que é essa figura que eles definem é como se fosse assim há uma figura de hierarquia e autoridade que ocupa as posições de destaque no final no topo e esta figura me impede de me realizar e de ser feliz na minha subjetividade e minha subjetividade não é ela em si pior do que a do outro nessa hierarquia ela apenas é diferente ela tem que ser amada e respeitada porque essa pessoa não quer apenas ser tolerada na existência dela ela não consegue entender porque que ela está numa posição hierarquicamente inferior a do outro e ela gostaria de ter o reconhecimento social do outro então quando eles fazem essas imposições que a cultura woke faz de isso tem que estar pronto na cultura pop meu herói tem que ser uma mulher gorda jamaicana trans por que que eles estão fazendo isso? porque eles acham que eles estão subvertendo determinadas ordens pra criar uma espécie de uma nova hierarquia social porque qualquer hierarquia social é entendida como natural e não é naturalmente certos elementos por isso que eu acho por exemplo que a gente não pode tratar a questão racial como uma questão vamos dizer como uma questão trans porque a questão racial é o seguinte você tem as hierarquias naturais dentro de qualquer raça, etnia qualquer grupo social na prática entendeu? então eles levam essa questão a questão trans por exemplo ela nunca vai ser vista como uma questão natural há uma questão assim o topo da pirâmide de quem nós queremos ser ou queremos aparentar ser dentro de uma sociedade minimamente razoável não é exatamente uma figura que está na borda está na margem agora um homem negro pode muito bem ser alguém aspiracional como no Brasil o Pelé foi um sujeito aspiracional entendeu? não é igual as questões mas a esquerda ela coloca tudo no mesmo bololô porque ela interessa essas divisões mas esse é um aspecto menor do que eu quero dizer pra mim o que é muito claro que foi criado uma sociedade baseada no rancor e na instrumentalização dos rancores e como solução pros rancores você quer criar novas hierarquias sociais que reneguem certas ordens que são entendidas pelas pessoas como quase quase naturais ali baseada na fraqueza contra a força na no relativismo contra a inteligência tá porque a inteligência é sobre detecção de padrões também sobre a absorção de conhecimento inteligência entendimento da realidade você tá pegando algo que entende o verdadeiro e o absoluto e você tá botando em enfrentamento a ele o relativo vamos botar aqui da beleza o feio no lugar do bonito e todos os outros aspectos que a gente vê que combatem as coisas que a gente considera verdadeiramente importantes então a própria ideia do que é heroísmo ela é desconstruída e por que eu tô falando dessas desconstruções todas porque elas são geradas no fim do dia tendo como base essas dores que nós sentimos na nossa primeira infância e na nossa relação com o outro a nossa relação com o outro é sempre dolorida ela é sempre difícil e boa parte da sua personalidade da minha da personalidade que todo mundo tá assistindo é baseada justamente nessas dores de enfrentamento a realidades e suas hierarquias tá então volto a colocar se você é uma moça que está nos assistindo eu tendo a entender as dores que as moças na adolescência devem passar como algo muito ruim muito diferente que a dos garotos passam porque as vezes assim eu vou colocar uma moça que não é bonita ela vai ter que lidar com isso pro resto da vida dela tá de uma maneira diferente deve ter as dores ligadas a isso deve ter obviamente existem nós somos seres complexos seres humanos e deve ter maneiras de tentar subverter essa lógica mas obviamente eu não tenho a criatividade de saber como uma mulher vai fazer isso porque eu não sou uma mulher nem tenho essas preocupações mas como homens eu sei que nós temos essas preocupações e existe a crueldade inerente a ser humano e me parece as vezes que nós tentamos ao longo da vida fazer duas coisas uma é tentar negar que existe a competição existe uma música do Los Hermanos muito boa que chama Cara Estranho tá que fala o seguinte trecho eu já citei algumas vezes pra mim ele define essa mentalidade que é uma mentalidade fraca é simples desse jeito quando se encolhe o peito e finge não haver competição é a solução de que não quer perder aquilo que já tem mas fecha a mão pra quem advir é uma solução quase eu digo num termos doutrinário mas uma solução meio que conservadora protetiva e derrotada de quem encolhe o peito e finge que não vai ter uma competição só que a competição tá batendo na tua porta todos os dias o tempo todo a competição é cruel a competição te devora e negar a existência da competição é uma das primeiras coisas pra você perder pra você não digo fracassar mas pra você não ser feliz pra você não se realizar a segunda não apenas você negar a competição mas você lutar contra as hierarquias eu acho que a partir do momento que você passa a lutar contra essas hierarquias você passa necessariamente a trazer pra si a doutrina odiosa do fraco e a doutrina odiosa do fraco que é o grande medida a gente pode pegar as esquerdas trabalhem com essa ideia ela tem como combustível esse rancor e é um rancor que não leva pra nada de bom só nos leva pra coisas ruins e aí eu vou falar agora vamos falar já tiramos a esquerda da jogada eu quero falar sobre o que eu sinto sobre um cara mandou vamos lá manda as 12 parcelas do boleto aí Renan acho que eu tô vendendo alguma coisa eu vou vender hoje a academia pra vocês mas não é sobre isso que eu tô falando não eu tô falando isso porque eu conversei com muitas pessoas hoje hoje que são do MBL e que sentem essa inadequação e essa inadequação que é uma inadequação com o mundo e com os medos que elas têm impedem elas justamente de crescer e assim eu posso colocar aqui de maneira clara nós não vamos chegar ao poder se nós tivermos justamente uma mentalidade fraca e tímida que boa parte não só dos nossos seguidores mas inclusive dos eleitores tem é uma timidez pra encarar o mundo e é uma timidez que é ela se retroalimenta com a lógica das redes sociais que permite que essas pessoas se isolem então às vezes eu era impreciso quando eu falava do mundo dos games pra vocês aqui porque eu falava isso aqui é um meio de isolamento social tá mas é impreciso porque não é só isso porque vai pra muito além desse problema acho que tem um problema mais profundo que atinge a gente que o algoritmo ele impede o algoritmo e isolamento social das redes impede que você gere os enfrentamentos sociais tá então as pessoas não estão mais indo pra rua pra ter os enfrentamentos sociais de um bar de uma festa de um evento em que você vai se expor eu volto a colocar esses eventos sociais em que você se expõe são muito complicados as pessoas estão cada vez mais avessas a isso até o lance do do home office né que foi enfim coqueluche aí nos últimos anos e que eu sou completamente contrário servia isso olha você tá tão isolado você tá tão distante da competição que você vai trabalhar da tua casa você não vai nem tomar banho trocar de roupa você sai da cama e pra mim isso é capitulação pra mim isso é derrota tá e aí olha só onde eu vou derivar pra mim as pessoas só vão nós só teremos um grupo político forte se ele for presente no mundo real e se ele estiver fazendo o tempo todo o enfrentamento real no mundo real carnal aos nossos adversários e aos problemas nossos e incertamente o sinal disso tá aqui porque uma das ações nossas mais óbvias e que só poderia ter sido criada com ele não atual ela leva o nome dele é o ato de fazer um mamãe falei você fazer o mamãe falei é um ato de enfrentamento social é um teste social você vai e se prova fisicamente tá diante dos seus adversários tá então é um ato físico e é um ato vamos dizer extremado no sentido de ser o oposto de um cara que tá dando like a um hater sei lá de pijama às quatro horas da tarde na casa dele escrevendo merda no twitter é o oposto é o oposto mas aí eu vou postular aqui pra vocês você acha hoje que um direitista hoje de rede social ele é um fraco instrumentalizado ou ele é um forte lutando contra a fraqueza porque ele ele é levado a crer que ele é um forte lutando contra a fraqueza o direitista ele acha que ele é um forte que ele é um brabo que ele é um corajoso que ele é o defensor dos grandes valores e das hierarquias naturais mas ele não é muito pouco separa o direitista hoje tá com seus rancores com seus medos e com a sua instrumentalização dos seus desesperos paranoios e fraquezas de um esquerdista muito pouco quase nada separa esse direitista com esse esquerdista e você percebe que ele é vítima disso quando os seus principais líderes de porta-vozes os Nicolas Marçais Bolsonaro entendem essa fraqueza e tratam de levar vantagem sobre eles então a partir do momento que você está sendo vamos dizer vítima de uma de uma passada de carteira um passa-moleque uma uma enganação pública e notória você é tratado como fraco porque eles já te entenderam como fraco como alguém que é fácil vitimizar como alguém que você pode usar e descartar e saber que você vai estar disponível para ser usado de novo você é um exército que pode ser permanentemente reposto porque você é apenas gado tá e é complicado eu falar isso porque ora se a gente faz política de massa em grande medida a gente vai ter que lidar com pessoas que são tipo homens massa que vão estar dispostos a ter os seus sentimentos instrumentalizados o tempo todo para tomar uma grande missão certo mas o MBL adotou um caminho muito diferente cara muito diferente o caminho que nós adotamos é um caminho de formação de quadros e de ativamento de consciência que talvez não seja num país desigual como o Brasil o caminho mais inteligente talvez isso funcione muito em países com uma classe média mais alta em que a inteligência é distribuída de maneira um pouco mais equânime se a gente pode falar assim tá ou a base a gente parte de uma base de inteligência um pouco maior e aí você consegue ter essa tomada de consciência das pessoas e elas conseguem enfim não serem um animal conduzido para abate mas a gente pode ainda ser retrucado pelo exemplo americano porque a direita americana não é muito diferente da direita brasileira a direita americana ela é em grande medida levada para o abate igual a um gado o trumpismo é um dos movimentos políticos mais idiotas que já apareceram dentro dos Estados Unidos isso não dá para negar o trumpismo é muito bobo é bem bocó mas é é o que tem tá então qual o seu papel qual o nosso papel tá a gente claramente tem que formar líderes os nossos líderes claramente tem que encarar essas dificuldades e encarar esses problemas e esses líderes e nós mesmo nós temos que nos desafiarmos permanentemente então eu deixo assim isso para a gente começar essa live aqui essa reflexão para vocês até que ponto nós estamos conseguindo fazer isso porque as nossas lideranças nacionais estaduais elas realmente tem essas características eu vi um cara ah o melhor quadro do MBL é o Faustino vamos lançar o Faustino para a presidência quem dera o Faustino tivesse idade eu sonho um dia lançar o Faustino e o Sandro para a presidência para mim eles tem um papel eles sabem eu já tive essa conversa com eles eles sabem que a história vamos dizer será muito generosa com eles porque eles tem a audácia a inteligência a lealdade características dos grandes homens e eles vêm de estados que a transformação precisa ser muito aguda né assim transformar o Rio Grande do Norte é uma coisa muito necessária transformar a Bahia é muito necessária é muito difícil e eles são portanto vamos dizer pontos fora da curva tá eu gosto de colocar aqui porque se eu for olhar em essência quem é o Faustino e quem é o Sandro eles não são jovens fracos ou jovens vamos dizer tímidos que passaram por uma grande jornada tanto o Faustino quanto o Sandro são jovens naturalmente naturalmente beneficiados tá são rapazes bem constituídos são rapazes inteligentes com senso de liderança com força de vontade para lidar eles são tanto que assim o Faustino sempre foi um grande atleta em tudo que ele quis ser tá ele tem as disciplinas tem todas as características de um cara que vai ocupar posições altas em hierarquia mesma coisa o Sandro saber que o Sandro é aquele rapaz com 19 anos de idade é uma coisa que assusta bastante eu confesso que eu achei impressionante a maturidade dele com a idade dele por quê? porque a natureza foi bacana com o Sandro a natureza foi boa com o Faustino mas isso não é o caso de todos nós eu posso falar como a natureza não foi bacana com o Arthur e o Arthur lutou contra isso de todas as maneiras e estabeleceu e tem muito mérito nisso algumas pessoas dirão que é até mais mérito em você lutar contra a própria natureza do que em já nascer beneficiado pela natureza mas eu acho que no fim do dia não importa muito tá a sua vida não necessariamente é um filme ou um livro que vai estar contando e tal é sobre também a forma como nós o que nós realizamos se você não realizar você não vai ser julgado por nada porque as pessoas nem vão se lembrar de te julgar tá isso é um pouco verdadeiro mas nossos líderes em geral eles são ou pessoas em inglês seria naturally gifted seriam pessoas privilegiadas naturalmente vamos botar aqui ou pessoas que exercem essa luta constantemente Pedro Duarte é um sujeito naturalmente muito inteligente mas exerce o Pedro Duarte é muito parecido comigo ele exerce essa vontade de exercer poder de liderar uma comunidade tá com com certa naturalidade e ele faz a ascensão dele mediante isso eu me encaixaria aí também Kim Kataguiri eu encaixo nisso Arthur Duval eu já encaixei já dei o exemplo dele outras vezes o João Bettinger é um caso muito parecido com o Arthur Duval muito parecido tá e aí a de outras pessoas mas o ponto é o seguinte não há de fato dentro da estrutura do MBL uma vontade um choro desesperado da mentalidade do escravo há nisso e olha só agora que a live vai ficar boa tá há da parte das pessoas do MBL uma vontade de uma conquista verdadeira sobre a realidade ou seja nós queremos participar das grandes hierarquias de maneira verdadeira pelo que nós somos e conquistamos e isto é característico de figuras nobres figuras aristocráticas entendeu nós não estamos negando o jogo nós não estamos negando as hierarquias naturais e tampouco estamos nos submetendo aquilo que é falso inglório e mentiroso para sermos essas pessoas então quando a gente por exemplo vira um Fernando Holliday porque que é um Fernando Holliday o Fernando Holliday é um cara tomado de rancores das dores mais profundas de enfim problema com o pai todos os dramas psicológicos dele né e aí ele aí ele ele tenta ler os naturais mas ele nunca soube lidar com isso e aí é uma confusão ambulante cheio de rancores com quem tratou bem né uma pessoa que tem essa mentalidade do escravo tão forte ele odeia quem ele trata bem né então é um cara que se humilha pro bolsonarismo porque no fundo a sensação dele é essa né ele é obrigado pra ascender a puxar o saco mas dói puxar o saco aí ele tem que se humilhar porque aquilo tem que machucar essas pessoas elas são expelidas ou elas saem naturalmente elas saem e acho muito bom que a gente tenha isso eu acho fundamental que tenha isso então como criar um grupo que essa mentalidade aristocrática que a gente meio que tá criando nas nossas lideranças ela sempre se estabeleça mas como fazer isso num país em que as hierarquias naturais são subvertidas pelas hierarquias picaretas porque nós temos uma competição picaretíssima sobre a ascensão verdadeira e nobre ao poder né essa é a grande dúvida esse é o grande esse é o grande trabalho essa é a grande missão como estabelecer o que é verdadeiro e bom né tanto natural quanto conquistado num país feito de rancores de raiva de perfidia já que ele é tão desigual ele vai ser sempre instrumentalizado para as desigualdades e já que as pessoas não tem nobreza de espírito elas querem demonstrar coisas que elas não são por isso que vem esse sujeito aqui que tá na capa da valete e brilha tanto porque ele não quer ensinar você a ser uma pessoa melhor ele quer ensinar como você vai ter truques pra aparentar ser alguém melhor dentro de uma escala social baseada em grana e em aparência e isso é ridículo na toa que ele é um enganador ele começou a vida dele como criminoso e terminou as últimas eleições fazendo o que? fraudando um documento entendeu? eu não consigo aceitar isso esse cara é um cara que quer fraudar o acesso dele ao topo da hierarquia ele quer chegar no topo da hierarquia mediante a fraude a mentira não porque ele é um ser humano melhor que ele não é ele é um enganador de uma massa de pessoas e esses enganadores tem que ser destruídos esses enganadores que tentam ascender socialmente através da fraude eles tem que ser destruídos assim como a esquerda e a mentalidade dela instrumentalizadora dos rancores do ódio tem que ser destruída tá? com base nisso eu queria começar porque assim tá uma live flop claramente é uma live flop hoje senhor Rafael Rizzo mas poxa eu achei que a live tava tão boa tá quanto aí enquete? vamos lá 73% legal 12% chata 15% média interessante né Arthur Duval avisou um dia antes que o traidor do Bertolucci o Bertolucci não é traidor gente parem com isso parem de falar que o Bertolucci é um sujeito sensacional ele tá com problemas pessoais e espero eu dando do certo ele vai voltar pro MBL tá? entenda o Arthur para o Arthur a ascensão a um determinado topo que é bastante convencional no país como o Brasil se baseia o que? em ser o melhor que um homem convencional que está no topo pode ser então ele treinou todas as sensibilidades pessoais dele pra isso e ele acha que todas tudo aquilo que é diferente alternativo é necessariamente inferior porque eles são sintomáticos das pessoas fracas e tudo que o Arthur não quer ser é uma pessoa fraca o Arthur lutou o tempo todo e é muito meritório tá aqui eu tô fazendo um elogio o Arthur o Arthur lutou o tempo todo pra não ser fraco puta que pariu ele lutou demais pra não ser fraco então ele lutou e aí quando ele chega lá todas as demonstrações que ele quer dar de posições sociais são de conformidade estabelecimento eu estou conformado aqui com a cultura hegemônica aqui ou ali e tal e tudo que lhe soa estranho ou alternativa ele vê como fraqueza e não é não é não é muito pelo contrário até porque como eu disse é tudo aquilo de mais interessante vai estar não apenas o que é é como é que eu posso colocar em geral as coisas mais interessantes elas estão perto das fronteiras tá e isso em muita coisa na vida é é no diferente na visão é diferente que alguém mais sensível vai ter que você vai encontrar perspectivas que podem olhar o mundo de uma maneira mais complexa entendeu então tudo que soa diferente pra ele mexe isso porque ele lutou de muito pra 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 chegar lá então qualquer pessoa que luta pra chegar nesse topo ela vai ter essa visão e ela vai ser meio conformista então a leitura sobre arte sobre música do Arthur sempre será conformista e convencional entendeu e pra mim se eu for pensar minha ascensão ou minha ascensão pessoal a forma como eu me posiciono socialmente ela não foi pelo caminho do Arthur eu não quis fazer musculação eu não quis ser lutador nada eu quis ser um cara diferente com uma visão diferente e muito original a minha forma de me defender contra o mundo até aqui na live como é que eu me defendo contra o mundo estabelecendo minha visão de mundo o tempo todo e tentando procurar em pessoas ou outras pessoas que adotam uma visão de mundo não conformista uma inspiração pra construir isso esquerdistas também fazem isso porque que o seu alguém tava me chamando de esquerdo macho aí mas em certa medida há uma luta contra as culturas hegemônicas há uma luta contra aquilo que é que se coloca que se estabelece diante de você como o convencional por que que eu tenho que aceitar a convenção então a minha maneira de fazer foi diferente então eu vou olhar pro que é diferente porque é o alternativo de uma maneira muito mais curiosa e generosa do que ele então você vai ter isso porque são maneiras diferentes de você fazer isso o cara maior papo de emo papo de emo tem o cu tem coisa mais convencional e conformista do que emo tá emo é uma bosta uma bosta então assim eu acho natural que algumas pessoas vão seguir caminhos diferentes o ser humano é um animal muito complexo imagina se a gente fosse sei lá uma matilha de lobos cara você tem que ser um grande caçador e brigar com o outro e morder mais o outro lá e aí você se estabelece nas hierarquias você vai ter mais fêmea e tal consegue passar pelo pelo funil reprodutivo ali e tal e aí o jogo que segue mas se você não for cara você tá lascado o ser humano permite dada a complexidade das interações sociais permitidas pelo nosso por essa nossa caixa craniana aqui muito louca pô tem muito tanto que uma coisa que eu acho muito interessante que é essa questão junguiana dos arquétipos e tal é que existem muitos tipos humanos então vamos por exemplo vai quem você coloca numa posição hierárquica superior um mago ou um guerreiro Rafael Riso hierarquicamente acho um mago você acha um mago uma pessoa pode dizer uma outra pessoa pode contraditar você numa boa falando que é um guerreiro eu quero dizer que eu não posso estabelecer às vezes um mago vai estar numa posição vou dar um exemplo o Steve Jobs ele tem o arquétipo do inventor mas poderia também ser o arquétipo do mago ok entendeu o próprio o próprio Musk vai nessa linha isso ou um cara que tem um arquétipo de um guerreiro um tipo humano o Tom Brady aquele jogador de futebol americano esse cara vende muito um winner o guerreiro o herói hierarquicamente falando dentro de uma estrutura hierárquica ambos conseguem ser vistos por uma determinada comunidade como pessoas de prestígio através de caminhos muito diferentes o ser humano consegue produzir ascensão social de maneiras diferentes um governante um sábio ou um governante um sujeito permanentemente vamos dizer que está sempre pensando ruminando buscando a verdade ou uma pessoa que sabe administrar outras pessoas e administrar comunidades quem as pessoas vão ver como hierarquicamente superior o que eu quero dizer assim são perguntas interessantes e um sedutor uma pessoa que tem um arquétipo que trabalhe bem o tipo amante estou falando isso para vocês galera porque o ser humano é complexo e as ascensões dentro das estruturas sociais se dão das maneiras mais diversas naturalmente certas características em geral inatas da pessoa a inteligência a inteligência é inata você desenvolve ela mas a sua predisposição para a inteligência está dada pelos gêneros que você recebeu do seu papai e da sua mamãe mesma coisa suas características físicas você pega aquilo e tem que tirar o melhor daquilo ou não você pode não tirar nada você pode ser só um doido um diógenes vivendo num barril você pode ser o que você quiser mas a vida está aí um cara falou eu sou um guerreiro que ele o Márcio Júnior é um guerreiro sábio sedutor ok muito louco você é o o Neymar brincando minha mãe mandou um pimba mandou um comentário Renan esse assunto é muito bom e importante muito esclarecida esclarecedora bom que ruim que minha mãe está aqui minha mãe estudou psicologia e ela ela gostava de Jung o que é muito bom porque eu adoro Jung inclusive eu estou com o livro vermelho dela está comigo lá ela deixou numa estante eu levei lá pra casa eu sou um eita mamãe bom vamos lá prosseguindo aqui que eu acho esse assunto interessantíssimo como eu vou fazer pra formar elites através do nosso grupo isso é uma necessidade que nós temos vai ter o congresso agora do MBL e eu estou surpreso com o número de pessoas que compraram ingresso onça pro congresso a gente já está com mais de 70 pessoas que compraram ingresso que não é barato que dá direito a um coquetel ou jantar que é o ingresso onça com ingresso de 3.500 reais justamente pra gente começar a apresentar não só as pessoas que compraram ingresso mas pessoas que já fazem parte vamos dizer que já estão vamos dizer inseridas em posições sociais bem importantes no Brasil e aí a gente vai começar então pô um cara bem forte no meio do direito vai ter a galera do direito vai ter a galera de startup galera de tecnologia vai ter investidor anjo lá no meio a gente vai começar vai começar a amarrar essas pontas ali tá dando muito certo tá isso é um meio de fazer isso mas existe uma coisa na base em que nós precisamos formar uma massa de pessoas né naturalmente a academia MBL serviu pra isso a academia MBL ela foi um meio em que nós pegamos a nossa base de seguidores uma massa de pessoas jogamos pra dentro criamos sistemas hierárquicos de trabalho e nós permitimos a ascensão delas porque eu queria que vocês entendessem a jornada de duas pessoas peguem a jornada do Faustino como eu disse pra vocês pra mim o Faustino é uma pessoa naturalmente beneficiada o Faustino tem uma boa altura é um sujeito naturalmente forte ele tem uma boa propensão pra ficar forte ele tem uma predisposição pra esportes o Faustino ele por mais que não seja um sujeito dos mais lidos ele é naturalmente inteligente ele sabe trabalhar com detecção de padrões assim de maneira muito aguçada ele tem uma humildade natural então ele sabe ter autoridade pra falar com outras pessoas ao mesmo tempo que ele sabe entender que ele precisa aprender com outras são todas características de um homem que será vencedor tanto que o Faustino com sei lá quantos anos tem o Faustino uns 21, 22, 23 o Faustino já é vereador em Natal sabe ele é um homem que vem e como é que foi veja como a academia permitiu o estabelecimento de hierarquias naturais ali dele tá o Faustino foi eleito pelo núcleo de então alunos da academia lá do Rio Grande do Norte como o cara que eles iam trazer pra São Paulo que eles viram assim cara se a gente mandar alguém nosso lá pro escritório dos caras lá da Nacional ele vai aprender e vai voltar aqui as coisas vão dar certo me parece uma coisa até meio medieval não parece um se isso aqui fosse um anime né tem uns caras lá de Natal não nós estamos longe existe o castelo lá de São Paulo e se um cara dos nossos fosse lá pro castelo não mas nem todos vão conseguir apenas um vai então vamos juntar o dinheiro e ele vai com todas as esperanças do nosso time o Faustino veio ele veio então veja só capacidade de assumir riscos o Faustino veio assumiu risco veio pra cá chegou aqui começou é trabalhar numa loja aleatória viu que a gente jogava futebol na arena não vou citar a gente jogava uma arena e aí ele foi lá ô eu jogo bola também eu treinei na base da América do Natal ah legal vamos jogar joga eu ficar amigo ah você é da academia pô que legal pô porque que você não tá outro dia jogou pô Faustino é legal ó Faustino por que você não trabalha numa das campanhas ah eu tô voluntário na campanha do Beraldo pô foi um belo voluntário disso vamos contratar ele na campanha do Beraldo disso ele foi muito bem e saiu bem cotado pelas pessoas abandonou o emprego veio trabalhar com a gente disso eu falei não pô você merece continuar vou te dar um salariozinho aqui tenta virar um porta voz cativou a equipe de memeiro começou a gravar vídeo de rua os memeiros começaram a trabalhar com ele vejam toda a jornada de ascensão da pessoa aí ele retorna porque ele não quis ficar aqui como ele veio de lá ele quis retornar pra lá tá é Faustino tem 26 anos 26 anos aí ele retorna pra sua cidade tá e olha que coisa maluca e aí ele recria o núcleo do MBL lá e ganha as eleições tá é a gente tem que ser sempre cuidadoso porque a jornada dele meio que tá se iniciando mas é uma jornada sensacional tá e a gente fala muito das pessoas daqui mas novamente o fato da gente ter permitido a construção permitido no sentido de dado meio de construção dessas jornadas é o que tá fazendo diferença nossa agora a gente tem muito desafio cara porque existe essa jornada e aí a gente começou a criar um partido o partido virou uma jornada pessoal de cara eu vou botar aqui na casa dos milhares milhares de jovens que participaram de uma peneira que foi virar coletor e desses milhares sobraram pra valer mesmo 300 grandes coletores vamos falar aqui nesses termos 300 pessoas dessas 300 existem umas 50 60 que são fodidas que é a proporção pareto aquele negócio do pareto né do 2 pra 8 lá pra 1 pra 4 e tal é impressionante isso quase tudo na natureza obedece essa proporção e aí realmente existe uma galera que é fora de série o que que você pega de repórter dessas pessoas enfrentei meus medos enfrentei meus medos enfrentei meus medos são pessoas que cruzaram essa linha e cara se eu for pegar aqui quase nenhum dos coletores você diria assim olhando ali ah esse cara aqui é um picão de onde ele veio tem até eu lembro que tinha uns moleques que estavam coletando no centro de São Paulo que eram os moleques tipo preza tá mas nem todos eram e muitos passaram pela jornada e cara é muito bom essa sensação meu ponto é a gente tava criando um partido tem a Valete tem todas as coisas será que a gente vai conseguir? eu tenho uma dúvida do caralho cara porque o que eu tô tentando exigir das pessoas que trabalham com a gente é uma coisa muito dura porque você pode ser só um rancoroso sabe o rancor ainda é uma força que move muito se a esquerda é construída pelo rancor pega a Erika Hilton ela é uma deputada federal linda uma modelo linda uma mulher feminina linda a Erika Hilton toda linda preciso sempre falar isso pra nunca ser processado a linda modelo mulher Erika Hilton ela fica espalhando o ódio dela ao redor do Brasil lá os rancores e quer praticamente assim organizar uma sublevação uma rebelião sei lá contra a heteronormatividade sabe contra a binariedade sei lá achando o que quiser tá e isso é isso é só rancor cara é uma máquina produtora de rancores andando por aí e isso funciona na política caralho né quantas coisas na política foram construídas meramente através do rancor e eu tenho rancores também eu sei disso eu tenho vocês pegam assim meu discurso quando eu falo das elites brasileiras meu discurso contra elas cara é às vezes elas carregam em si um rancor eu não sei se é antinatural esse rancor eu vejo algumas pessoas eu fui xingado disse ah o discurso do Renan é igual a um comunista por quê? porque eu falo da elite brasileira eu falo de elite brasileira ela é burra ela é filha da puta ela é canalha ela nos oprime e é tudo verdade mas será que eu não estou fazendo isso também em certa ó eu fazendo minha própria terapia aqui porque eu nunca consegui aceitar essas hierarquias e eu talvez ache que é eu simplesmente queria estar no lugar deles alguém pode falar que sim eu tendo a achar que não e não como racionalização porque eu convivi com essas pessoas as pessoas não são abstrações pra mim eu sei o nome eu sei onde várias os bairros que essas pessoas moram eu sei o que elas pensam eu sei o que elas ouvem e eu sei o que elas fazem politicamente eu sei como é que elas doam o dinheiro o dinheiro dela eu sei que elas investem politicamente então eu tendo a achar que é natural mas talvez eu seja uma pessoa de mentalidade revolucionária tá e esse é o meu problema dentro do campo da direita e essa adequação inclusive estética que eu tenho com todas as pessoas de direita porque minha mentalidade não é uma mentalidade conformista natural é uma mentalidade de revolução tá e essa mentalidade de porra nós precisamos alterar a ordem não é porém uma negação de ordem e aí por isso que eu gosto muito do que a gente tá fazendo que é um projeto onças ali no congresso que é a formação de elites eu não tô falando em negar a existência das hierarquias eu não tô falando em negar as qualidades que geram pessoas em posições superiores eu tô falando em afirmá-las verdadeiramente o que que eu quero dizer vocês não acham que dentro de uma ordem hierárquica social tá senhor Rafael Riso o Elon Musk em qualquer sociedade estaria no topo dessa sociedade sim é um cara que assume riscos sim que faz aquilo que a gente diz que é coloque seu dinheiro onde está sua boca né ou seja ele fala eu quero ir pro espaço você quer sim sim eu vou investir todo meu dinheiro numa empresa espacial vou fazer tudo que for necessário é um homem que ele é naturalmente muito inteligente ou seja é um sujeito de QI mais de 160 ele é muito mais inteligente do que todos nós aqui tá é então por que que nós não temos essas pessoas ou melhor por que que as pessoas que talvez tivessem as características pra serem assim não estão ocupando essas posições e por que as posições de destaque em nossa sociedade são ocupadas por pessoas que não tem esse senso de nobreza eu acho que é isso que eu quero colocar eu não acho que seja um rancor de uma mentalidade de escravo que me conduz é porque se a gente tá formando nobres naturalmente a nossa mentalidade não é a mentalidade de um escravo rancoroso negando uma ordem vocês entendam o que eu quero dizer? assim um grupo que conseguiu formar um Faustino um grupo que tem a história do Sandro um grupo que tem todas as nossas histórias e um grupo que submete a perder em nome daquilo que acredita é tudo menos um grupo só rancoroso ou mesmo um grupo é com a mentalidade do escravo botaquinho eu acho que não é isso cara só que é um caminho muito duro e é muito duro muito muito duro muito difícil cara é é é difícil isso aí isso é realmente é é uma coisa não tanto quanto complicada tá é o pessoal falando assim o Renato 3 8 é mais inteligente que o Musk desculpa assim já gente do céu né o Musk é um troço assim você lidar com participar da concepção de um motor de foguete organização de empresas geniais tá empresas que são todas as suas artes absolutamente inovadoras ao mesmo tempo que são dimensões de conhecimento muito distintas porra gente vamos com todo respeito assim o Elon Musk é um ser realmente muito especial pra gente comparar com qualquer um né parem de ser maluquinhos vamos lá é um cara mandou assim ó não é rancor o que você sente Renan é indignação de a elite financeira no Brasil não ter qualquer comportamento de caráter bril nobreza nas suas atitudes indignação da elite ser muito burra então aí entra o ponto cara porque aí em grande medida esse meu sentimento ele ele é um sentimento de de rebelião contra esses caras e de muita raiva cara eu sinto muita raiva desses caras vocês não sabem o tamanho da raiva que eu sinto é uma raiva verdadeira cara é uma raiva é genuína entendeu não é uma raiva de esquerda talvez eu aparente ser um cara de esquerda porque talvez eu tenha realmente uma mentalidade de desconstrução desta ordem não de negação de ordem de existência de ordem mas de desconstrução de uma ordem e é uma ordem injusta se eu for pegar aqui qual é o meu tipo se eu fosse falar aqui às vezes eu me vejo como um inventor mas no fundo eu sou um fora da lei tanto que eu sou o raracar dos processos dos 400 milhões não sou em certa medida porque as pessoas até me encaram como alguém que não segue o caminho natural e como fora da lei qual é a função social do tipo fora da lei ora às vezes certas ordens sociais elas ficam engessadas e calcificadas e ineficientes e você tem que ter elementos complicados dentro dessa ordem social pra tentar quebrar elas por dentro pra você fazer uma reconfiguração dentro de uma ordem social pra talvez algo de novo melhor poder surgir naturalmente você não pode só fazer isso porque você estiver alterando o tempo todo aquilo sempre vai dar merda mas você tem que ter algum tempero e dentro de um grupo que é um grupo essencialmente conservador um grupo de direita como Iberi algumas poucas figuras tem que ter este tipo de postura que é a minha postura e não deixa de ser interessante que eu seja uma das figuras vamos dizer proeminentes no Membere sendo assim que é uma figura de não conformismo uma figura estranha tá então é legal a gente fazer essas análises aqui quando você pega a raiva que a gente sente do Pablo Marçal por que a gente odeia o Pablo Marçal porque o Pablo Marçal representa o seguinte alguém que de fato veio de baixo ele veio de uma família de classe média lá de Goiânia e aí ele constrói um meio de ascensão social que não nega os problemas claros no sistema hierárquico nosso que é diferente veja só não confunda o discurso com o esquerdista que não nega a existência de hierarquia que precisa ser derrubada eu não acho que você não tem que ter hierarquias tem que ter hierarquias ele só quer enganar as pessoas da base pra subir o mais rápido possível e se adequar e se amalgamar esse elite não atoa ele tem muito orgulho de falar que mora em Alphaville como se Alphaville fosse um lugar que as elites morassem não é realmente ele tem um entendimento de um goiano sobre o que é elite um goiano goiaba mesmo um cara que não conhece São Paulo a elite de São Paulo não mora em Alphaville você só acha que mora porque você não conhece São Paulo e quer ser prefeito aqui esse cara não tá fazendo aí ele fala que é antissistema isso não é ser antissistema o Pablo Marçal ele é uma tentativa desesperada de grudar nos estamentos superiores que justamente inclui os comandantes do dito sistema pra gente falar nos termos dele tá e aí ele quer se encaixar e se englobalar não à toa quem é o exemplo mais óbvio de tudo que ele faz João Dória Júnior o João Dória Júnior é um cara que veio de uma família de elite entenda quem é o João Dória ele veio de uma família de elite aí ele perde o pai e aí ele teve que fazer a reascensão social da família dele não que a família dele perdeu o dinheiro uma vez ele falou não eu tive que morar num pequeno apartamento sei lá de quatro quartos nos jardins por um período até me recuperar foi um tempo horrível né ele fala ali que ele teve as dificuldades dele e assim não vou diminuir a jornada pessoal de ninguém mas ele teve lá as dificuldades dele e aí o que ele fez ele criou um sistema uma teia de relacionamentos sociais de elite que é o lead o que ele fez ele vendeu a marca dele então ele era um entrevistador que tinha programas comprados na televisão e que ele entrevistava pessoas famosas inclusive aquela entrevista que o Sena deu que eu botei e passei esses dias era uma entrevista pro próprio Dória e aí o Dória criou esses instrumentos de permanência e negócios junto à elite não pra alterar e melhorar a elite mas simplesmente para se encaixar na elite e aí ele virou essa figura que circula nos estamentos superiores do Brasil é isso que o Dória fez o Pablo Marçal ele sonha ser isso só que ele não tem grife ele não tem nada ele é um jeca entendeu então ele tem que ficar mostrando ah tô dentro do avião porque ele sonha assim uma hora você começa a ganhar dinheiro depois do dinheiro você precisa ter o status social e o posicionamento até pra você lidar com os grandes dinheiros e com as grandes pessoas porque um cara como o Dória ele pode ligar pro dono de grandes empresas ele vai circular ele é vizinho dos caras eles frequentam os mesmos lugares então é natural pra eles essa convivência seus filhos estudam nos mesmos colégios entendeu e um cara como o Marçal quer acender a isso eu não quero acender a isso eu não quero conviver com essas pessoas honestamente eu não tenho vontade porque cara eu já convivi com alguns desses bilionários especialmente por causa do MBL por algum tempo eu falei com essas pessoas e em nenhum momento eu achei que elas sabiam mais do que as pessoas que eu convivo no meu dia a dia aqui elas não tem experiências tira de alguns grandes empreendedores que tem uma visão de trabalho na área deles muito específica muito interessante mas a maior parte da High Society o poder delas está justamente em pertencer à High Society e ter a rede de contatos que facilita isso essas pessoas tem um acesso algo que eu posso depois se vocês gostarem falar muito sobre como funciona as comunidades judaicas porque elas fazem esse trabalho muito bom porque veja só pequeno parênteses veja só a lógica dos judeus eles são uma comunidade fechada que se autoprotege e a grande parte dos problemas de preconceito que existem contra os judeus são porque eles se protegem e para eles eles vêm antes da comunidade maior que é a nação que eles fazem parte principalmente no período que eles não tinham o próprio país quando eles eram vamos dizer tiveram a diáspora tiveram que se estruturar em outros países então existe uma desconfiança porque existe a desconfiança porque são pessoas muito inteligentes e talentosas que valorizam sua própria cultura e comunidade não deixaram perder a cultura e comunidade mas elas ascenderam por mérito dentro dessas sociedades e aí elas são grandes advogados escritores cientistas empresários e tudo e aí elas passam a conviver com a elite mas sem perder sua identidade própria e aí as elites começam a ver elas como problema mas você sempre vai quanto mais próximo que você vai das elites mais você vai conviver com os judeus é uma regra básica quanto mais baixo você estiver na pirâmide menos judeus você vai conviver quanto mais próximo do topo mais porque porque os judeus são pessoas naturalmente inteligentes e que cultuam e cultivam isso então você vai começou a subir você vai conhecer um advogado judeu um empresário judeu um banqueiro judeu é natural porque é uma comunidade que trabalha isso bem tá e há mérito nisso e acho que boa parte das perseguições que eles sofrem é por causa dos seus méritos dentro dessa lógica eu olho então as elites nossas elas não são elites acho que nazi a elite brasileira elas são elites bregas e não estou falando aqui de brega só de gosto estou falando de brega de falta de leitura de falta de perspectiva falta de contribuição para a comunidade brasileira porque se a nossa elite fosse verdadeiramente boa eu vou falar aqui a base a base que meios de ação um lixeiro dispõe para alterar a realidade não apenas dele mas do Brasil pelo amor de Deus cara um lixeiro não dispõe de nenhum meio de ação agora um grande empresário dispõe de muitos meios de ação e um grande empresário muito bem relacionado com jornalistas imprensa com outros empresários com gente do judiciário com formadores de opinião com esse cara ele tem muito meio de ação e quando eles se organizam e dispõem de muitos meios de ação por uma questão de olha eles contratam os meios de ação e os meios de ação eles irradiam de cima para baixo esses caras eles conseguem alterar a realidade portanto a realidade nossa não se altera porque há uma ausência de vontade no topo da pirâmide tá e de imaginação no topo da pirâmide então então isso que me dá um ódio ódio puro e por que que não tem imaginação as pessoas são bregas a elite nossa quer ir pra Miami fazer compra lá na Miami blá 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 é uma elite bosta ela quer imitar umas coisas quando ela acha que é sofisticada ela quer imitar uma coisa woke nova iorquina sabe ai nossa olha que legal um barroso tem coisa mais brega que é a coisa meio leblon meio caetano veloso meio debaixo dos caracóis uma coisa ridícula cebosa cansada sabe que já teve em algum momento alguma originalidade hoje não tem mais nada então é porra não dá cara porque se esses caras controlam os meios de ação não adianta a gente ficar fazendo o que é o erro da direita né porque a direita no fundo ela quer buscar tudo pra baixo né só que ela dispõe ela não consegue organizar a base da pirâmide ela não dispõe dos meios de ação de ação a gente tem que chegar no topo da pirâmide um topo da pirâmide que é complicado tá e aí eu acho que tem que ser substituído o topo da pirâmide se não substituído você tem que educar o topo da pirâmide e cara já vi coisas mais bizarras acontecendo o topo da pirâmide woke como a gente vê em boa parte do empresariado ou sei lá eu já vi cara filhos e grandes empresários bilionários reais tipo não eu vi um vídeo do Brasil paralelo né agora minha mente realmente não foi nada você viu um vídeo que um tiozão compra cara o tiozão comprou parcelou em 12 vezes no cartão de crédito pra ver esse vídeo merda cara isso tá errado por isso e aquilo ele como é que pode um cara que tem acesso você pode ir nas melhores universidades do mundo você caralho tá vendo um vídeo do Brasil paralelo e achando que tá mudando você não tá mudando porra nenhuma caralho desculpa o palavrão tá então sim nós temos uma elite que é uma merda uma desgraça tá então eu não acho que é rancor eu acho que eu queria perguntar aqui pra todo mundo que ser elite pressupõe ser uma aristocracia tá e se eu for nas aristocracias não as da antiguidade clássica né porque um aristocrata clássico ele queria a sua honra na guerra né ele queria se eu for voltar pra mentalidade aí do Aquiles e tal a própria mentalidade do Alexandre já pra pensar que o Alexandre é um cara que eu gosto muito ele estava não havia você não vai achar grandes razões econômicas pra após derrubar o império persa o Alexandre ter persistido era uma vontade de conquista por insípios não tinha muita vontade de conquista ele só queria conquistar tá eu tô falando de uma outro tipo de aristocracia que é uma aristocracia que entende que possui responsabilidade sobre a base né você pega lá no período medieval as grandes guerras eram guerras tocadas por aristocratas em que os reis e os nobres participavam efetivamente das guerras houve aquela famosa batalha entre os franceses e os ingleses sabe qual o nome dessa batalha a gente tô esquecendo aqui aquela batalha que praticamente a nobreza inteira francesa morreu tá quase toda a nobreza morreu na mão dos ingleses lá os ingleses lutaram lutaram na lama lá cara a nobreza francesa em grande medida morreu tá ou seja mesmo aqueles caras naquele período medieval que as pessoas ficam alguns idealizam de um lado e outros tratam como um período pior a nobreza era muito melhor do que a elite de hoje a batalha de Agincú é isso mesmo a batalha de Agincú na batalha de Agincú a nobreza morreu a nobreza se fisicamente se colocou numa posição de risco e você por exemplo quando você pegava o que aconteceu com a Spânia ali com a Península Ibérica quando os mouros chegaram ora você tinha uma elite visigótica que governava sobre uma população Celtíbera na prática que eram Celtíberos misturados com Romanos que foram lá essa era a população local da Península Ibérica e você tinha uma superestrutura gótica germânica que administravam eles que eram os visigodos o que que rolou lá os árabes chegaram eles substituíram e na verdade se mesclaram inclusive você tinha muçulmanos loiros ali na corte desses reinos muçulmanos ali na Península Ibérica porque havia uma substituição de elite e as guerras obviamente que as pessoas também viviam as consequências horríveis das guerras mas as guerras eram travadas mais entre as elites então as elites assumiam mais riscos e tinham mais responsabilidades sobre o todo hoje a elite não hoje a elite é inimiga e ela é parasitária da própria base social então eu acho que existe sim e a gente pode falar aqui em termos de uma guerra de classe eu só não concordo que temos que partir para uma coisa igualitária que não existe porque isso é uma negação da natureza humana eu acho que isso é um besteiro completo e mesmo quem tentou sempre termina estabelecendo uma hierarquia porque o socialismo em si ele é profundamente hierárquico e para garantir essa hierarquia muito rígida eles precisam de um sistema muito duro de controle ah mas uma hora vai virar o comunismo uma hora é tão isso é tão normal quanto falar uma hora o profeta vai aparecer aqui e tal entendeu o Isaac Senna fez então a seguinte pergunta então Renan como fazer esse enfrentamento ora o que a gente está falando em fazer é o seguinte vamos tratar aqui em coisas clássicas nós estamos falando em criar uma determinada cultura e essa cultura vai fazer uma tomada de poder interna na comunidade e estabelecer como uma nova elite é isso que nós precisamos fazer então se eu for falar assim em termos corretos é nós precisamos tomar tá o topo da sociedade então nós precisamos formar essas pessoas elas tem que ter uma cultura específica e aí elas vão ascender dentro da sua dentro da hierarquia social e a opção tomar eu já entendi que não adianta só formar políticos por isso a gente precisa formar as pessoas que vão ocupar as outras posições de poder eu já entendi que tem que ter um partido político quando eu olho assim os novos líderes do MBL por exemplo ganharam ganham eleição Bética Faustino Sandro e eu já ganhei outras eleições gente em 2018 o Paulo Eduardo Martins era do MBL ele ganhou eleição com o nosso apoio também e tal mas os laços eram mais frios e não havia nada então essas pessoas não eram o MBL então ninguém ficou a gente no fundo só ficou com o Kim para o deputado federal e o Arthur para o deputado estadual então conforme as coisas a gente elegeu o Homero Marquesi eu lembro na eleição de 2018 que virou um putado um traíra então quando a gente foi se estruturando eu vejo os novos eleitos eu vejo um compromisso verdadeiro com o time então já houve uma melhora a criação do partido é uma melhora mas o que eu quero dizer é o seguinte me parece ser uma empreitada meio colossal talvez essa empreitada colossal ela seria melhor se ela se nós fôssemos mais carismáticos se a gente tivesse um líder carismático talvez cara talvez só que o problema do líder carismático é que na nenhum líder carismático se não fizer uma tomada de poder vamos dizer revolucionária assim sabe militar é muito difícil ele fazer uma mudança de elites mudança de elites é uma coisa mais metódica e eu não sei se uma liderança carismática conseguia fazer uma tomada de poder por exemplo o Bolsonaro ele era uma liderança carismática eleita pela população como campeão a fazer uma tomada de poder e uma substituição de elite dá pra cravar em certa medida que a população entendeu o Bolsonaro como esse cara e em grande medida o ponto de partida nosso e do Bolsonaro era o mesmo eram as manifestações de rua o surgimento da direita como resposta a esse problema uma inadequação com as elites com a cultura dominante e aí as pessoas viram pra você e falam Bolsonaro é meu campeão energia no Bolsonaro bota o Bolsonaro lá e ele só era um idiota por que estão me dando essa energia sei lá é tipo assim quando tem em japonês sempre tem uma coisa que é muito comum que é tipo sei lá você tem cinco heróis aí tem o vilão final aí os cinco heróis juntam os poderes num dos heróis que é o geral é o protagonista do desenho e aí ele vai soltar um poder final que mata o vilão certo isso é típico vários desenhos tem isso vocês vão levantar vários exemplos disso no caso do Brasil é como se fosse assim havia sei lá quatro heróis e um idiota e aí a massa apontou pra um idiota e falou é ele aí a galera junta o poder dele dá um poder e ele eu não sei o que eu tô fazendo em vez de atirar no vilão ele atira sei lá nas próprias pessoas abaixo dele pá sabe é mais ou menos isso sabe foi uma insanidade o que as pessoas fizeram uma insanidade que eu acho que a história ainda vai mostrar o tamanho da insanidade que foi feita então o cara que foi eleito pelas pessoas pra destruir as hierarquias vigentes é um é um demente um idiota um fraco um cara que não tem nenhuma característica nobre o Bolsonaro não é um nobre o Bolsonaro é tudo menos nobre né lembra que eu falei assim olha as elites que lutam entre si o Bolsonaro trocou a própria população por salvar seus filhos né o Bolsonaro em essência ele é tudo menos um nobre o Bolsonaro é tudo menos um nobre o Bolsonaro não é um nobre então nunca haveria uma substituição de elite e quando as pessoas falam aqui no Brasil em lutar contra o sistema o que elas estão falando é substituir elites elas estão falando sobre troca de elites quando elas falam em lutar contra o Xandão contra vamos tirar os caras do STF vamos derrubar o governo Lula o que elas estão falando elas estão falando de maneira simples a vontade de ter no comando delas ter na hierarquia social pessoas que elas consideram verdadeiramente valorosas só que a gente vai e fala ei nós somos valorosos olha os sacrifícios que nós fazemos por exemplo nós não usamos fundão nós não usamos fundão e a gente tem um sacrifício verdadeiro as pessoas eu tô cagando eu não ligo porque vocês estão fazendo vocês tem que gostar do capitão porque é o grande sacrifício dele a existência dele ele é o meu Jesus Cristo ele é o meu leão lá do filme de Nárnia sabe o leão nem o nome daquele leão o leão herói lá é o leão ele tá lutando por nós ele vai sacrificar por nós ele sangrou por nós ele tomou uma facada então as pessoas ficam presas em símbolos que são poderosos porque símbolos são sempre poderosos mas são símbolos às vezes o símbolo ele pode ser usado pra te enganar você pode enganar sabe uma é o Aslan né então o símbolo pode ser usado pra te enganar você pode simular por exemplo o que o Pablo Marçal faz ele ele inclusive quando ele vende um negócio ele ensina você a representar uma figura em termos simbólicos que aí você acredita nela e você é enganado por ela certo é isso que as pessoas é isso que você é ensinado você finge ser algo e aí você se expressa em termos simbólicos uma fingição e cai talvez o Bolsonaro simbolicamente seja muito próximo de um um guerreiro pras pessoas não sei as pessoas gostam de chamar ele de capitão e as pessoas são um governante um governante difícil ele não passa essa característica mas talvez um guerreiro mesmo talvez até um fora da lei e reparem que a sensação que o Bolsonaro desperta nos bolsonaristas é a sensação de pertencer a uma ordem militar então quando vocês vão perder aqueles vídeos dele as pessoas não estão apenas camufladas elas se mexem de maneira militarizada elas né eles querem quartel porque o Bolsonaro instigou nelas essa coisa hierárquica de um guerreiro então pra essas pessoas o bolsonarismo representou a substituição das elites e nós surgimos nisso de repente quando elas elegeram um idiota pra substituir as elites o idiota foi enfrentar as elites o idiota perdeu porque ele era só um idiota e aí o idiota perdeu e aí a gente tá vendo o idiota perder só que as pessoas continuam amando o idiota e eles acham que a guerra é o idiota qual é o erro do MBL? a gente se insere nessa mesma guerra e nesse mesmo público que elege um idiota e as pessoas mas essas causas são importantes e assim a gente trata das causas mas talvez a gente já tá tratando de um jeito errado que a gente fique dentro do sistema de valores de um conjunto de pessoas que terminam no fim tomando decisões idiotas tipo vou apoiar o idiota ou agora tem um bebê idiota dele que é o Nicolas e a gente tá errado nisso a nossa substituição de elites tem que adotar outro caminho e eu tô olhando assim e isso me dói minha cabeça porque porra como é que a gente faz isso cara? e falta gente eu preciso de muita gente ajudando nisso eu preciso de mais grana eu preciso de tudo se eu quiser fazer isso se eu explicar o negócio se eu quiser fazer isso é um projeto de vida vai muita grana vai muito trabalho vai muita ideia e muito teste ó isso aqui deu certo isso aqui não deu certo começa do zero isso aqui agora faz aquilo ali tá é foda você pensa o seguinte não é nem um pouco fácil é muito muito difícil e às vezes eu fico me perguntando pô eu tô envolvendo a vida de tantas pessoas tantas pessoas isso não eu né nós os fundadores da MBL o MBL tá completando 10 anos são tantas pessoas envolvidas num plano que não tem nenhuma garantia que vai dar certo ele é essencialmente muito ambicioso ele não tem nenhuma garantia que vai dar certo é um negócio bem 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 difícil outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês tá assim mais do que nunca pra essa bagaça funcionar eu vou precisar que vocês sejam muito próximos da gente tá por isso que é uma live que eu não quero falar de outros assuntos eu preciso muito que assim a missão termine e dê certo então eu preciso pô quer coletar eu até vou falar em termos vai lá no site da missão e me ensina como coletar quero terminar aqui o partido rápido quero realmente terminar até novembro o grosso das coletas eu preciso de gente que assine a valete quando eu fico lutando pra assinar o clube cara eu tô tentando formar vocês eu tô tentando fazer sei lá você assistir um doc um vídeo ou ler um texto na revista que fala caramba cara é isso eureca puta é uma tentativa tá quando eu falo pra vocês entrarem na academia cara eu tô relançando a academia é pra isso sabe é pra tipo eu preciso formar esses líderes entendeu e quando eu falo ó você já tem uma graninha compra o ingresso 11 eu preciso relacionar vocês é pra tentar mas será que vai dar certo será que não é uma coisa pequena coloque aí nos comentários vocês acham vocês acham que é uma loucura da minha parte ou é uma coisa verdadeira tá tá e aí Obrigado.